É o trem bala A fazenda tá no escuro E na grota tá nas faixas Quem vem puxando o bonde Quem vem puxando o bonde É o trem bala É o trem bala É o trem bala É o trem bala Bota o fússil puan Bota o fússil puan Sai da frente alemão Que o Valdir vai dançar É o bom, é o bom de Itapaçã É o bom de Itapaçã Itapaçã, ah, ah Itapaçã, Itapaçã Itapaçã, Itapaçã Itapaçã, Itapaçã Itapaçã, Itapaçã Itapaçã Sai da frente alemão Que o Valdir vai dançar Itapaçã, Itapaçã Nosso, nosso bonde é do trem bala Nosso, nosso bonde é do trem bala No complexo é o bicho solto Sai da frente e a paz É o trem bala 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 Tchau.